Música Música A TV Serra apresenta a cobertura das celebrações das missas da novena Em preparação a centésima vigésima Romaria Votiva nas comunidades da paróquia de São Marcos Acompanhe os momentos mais marcantes e entrevistas especiais Celebrações da Romaria Votiva nas comunidades da paróquia de São Marcos pela TV Serra Patrocínio Vinhos Capelete Felicidade, saúde, amor e tradição embalados em vinhos, espumantes e sucos Comunidade Santos Anjos, 4º Distrito de Farroupilha Fone 54-3207-7193 Cerâmica de Bona A qualidade em tijolos de 6 e 13 furos Qualidade entregue em sua obra Em São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha Fone 3261-9171 Se crede, gente que coopera, cresce Quero saudar e cumprimentar você que está conosco na nossa TV Serra Farroupilha Falamos diretamente da comunidade São João Batista da Vila Jansen Paróquia de São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha Aqui nesta comunidade, nesta igreja Na noite desta segunda-feira, 20 de janeiro Teve a primeira celebração da missa em preparação A novena, então preparatória para a Romaria Votiva O Santuário de Nossa Senhora de Caravajo Em sua centésima, vigésima edição A imagem de Nossa Senhora de Caravajo Foi solenemente e festivamente Recebida aqui na comunidade da Vila Jansen Para esse momento todo especial O reitor do Santuário, Padre Gilnei Fronza Veio até a comunidade E junto com o paro, com o Padre Adhemar Pellegrini E também com o Padre Jaime Gusbert Presidiu então a Santa Missa Que contou com a igreja completamente lotada A partir de agora, você vai ver aqui na nossa TV Serra Alguns dos momentos mais marcantes da Santa Missa E também momentos que marcaram esta noite de festa Dos agricultores da comunidade da Vila Jansen Comunidade São João Batista Da comunidade São Valentim Comunidade Nossa Senhora Assunta E também da comunidade São Paulo Que juntas receberam então a programação Da primeira noite da novena Em preparação à Santa Romaria Votiva Do dia 2 de fevereiro Do dia 2 de fevereiro Do dia 3 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 de fevereiro Amém. 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 Essa integração, esse propósito, a fé que nos ajuda a unir, a cuidar, a preservar, a integrar, a fé que abençoa a nossa atitude de amor para com a criação, para com o Criador, para com os nossos irmãos. Abrindo aqui na comunidade da Vila Janssen, São João Batista, uma grande quantidade de devotos presentes também, é o sinal de gratidão dos filhos à mãe? É o sinal de uma promessa que se renova, de uma consciência que ficou, que nós precisamos trabalhar, que nós nos unimos para rezar, mas que nós queremos ser muito comunidade, que nós queremos que a fé tenha consequência no nosso coração, no respeito para com o semelhante, e no respeito para com toda a criação. Nesse sentido, nós visitamos as comunidades, é a primeira etapa da nossa festa, visitamos as comunidades. É visitar a nossa gente, é cuidar da nossa gente. O santuário sempre atrai muitas pessoas vindas de fora, de muitos lugares, com a graça de Deus, mas nós não descuidamos da nossa casa, os nossos primeiros vizinhos, as pessoas que estão conosco, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que cuidam do nosso santuário, as pessoas que mantêm viva a devoção a Caravajo. E quando nós visitamos, sempre temos uma boa receptividade, um povo acolhedor, um povo que vai e quando é visitado, vem também para este encontro, porque mãe sempre reúne, e é isso que Nossa Senhora de Caravajo faz, reúne os seus filhos todos. A Romaria Votiva faz lembrança ao voto lá do ano de 1899, mas é também um momento de muita manifestação dos agricultores. É a mão de Nossa Senhora que também protege a agricultura. Não tenho dúvidas de que existe uma unidade indivisível entre nós, o Criador e todas as suas criaturas. Eu tenho certeza de que esta consciência traz uma espiritualidade renovada, uma espiritualidade bem própria para os nossos tempos, uma espiritualidade que nos integra nesse meio ambiente do qual nós fazemos parte. Lembrando aqui a Laudato Si do Papa Francisco, lembrando aqui a frase do Papa Bento XVI, se quiseres a paz, cultiva, preserva, cuida da natureza, cuida da ecologia. Nós cuidando para sermos cuidados também. Música Minha, minha mãe, Maria Música 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 Amém. 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 Celebrações da Romaria Votiva nas comunidades da paróquia de São Marcos na TV Serra. Patrocínio Vinhos Capelete Felicidade, saúde, amor e tradição Embalados em vinhos, espumantes e sucos Comunidade Santos Anjos Quarto Distrito de Farroupilha Fone 54-3207-7193 Cerâmica de Bona A qualidade em tijolos de 6 e 13 furos Qualidade entregue em sua obra Em São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha Fone 3261-9171 Se crede, gente que coopera, cresce TV Canção Nova, TV Serra Nós conversamos com o José Paza também Que é um dos organizadores da linha de frente da Romaria Votiva Largamos muito bem aqui na comunidade da Vila Janssa Uma bonita celebração Com a acolhida da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio Paza Boa noite a todos Eu diria que o jogo já está 1 a 0 para nós A gente que se mete para ajuda Tenta fazer uma organização E vem aqui numa comunidade dessas Encontra uma acolhida tão linda, tão bonita E com bastante gente Isso nos enche de esperança Que é mais uma Romaria Que vai ser muito bonita E muito favorável Às coisas boas da vida Como hoje em noite Um encontro desses aqui Gente de todos os lugares Como diz a terra de todos De todos os lugares Muito bonito E uma missa bem celebrada O Padre Gilei tem uma capacidade bastante grande E esse povo aqui é maravilhoso Eles estão aqui hoje em noite E quando é dia 1º Eles vão estar lá em Caravaggio Com suas máquinas Isso é uma maravilha Essa comunidade toda aqui é especial E a gente percebe muita fé Muita devoção Os agricultores vieram chegando para a celebração também Uma celebração de muita gratidão O que representa a Nossa Senhora de Caravaggio Para vocês agricultores? Olha, vou te dizer uma coisa assim De verdade Do fundo do coração É o galho onde nós mais nos pegamos Toda a estrutura agrícola que nós temos Todos os órgãos que dizem que nos defendem Que fazem isso, que fazem aquilo Na hora do pega Nós recorremos a Nossa Senhora Desde quando eles vieram Há 120 anos atrás que foram pedir Na minha opinião Os nossos italianos Quando vieram Os nossos antepassados Eles trouxeram três ferramentas fantásticas Astúcia Trabalho E a fé Mas quando a astúcia O trabalho Patino Eles foram a Caravaggio E fizeram Com aquele outro instrumento Nossa Senhora resolveu o problema No mesmo dia E isso basta Para mim Não vou deixar nunca de pedir Quando eu preciso Agradecer Vamos agradecer trabalhando Fazendo Ajudando As comunidades Mas essas comunidades aqui Elas ajudam bastante Nossa Senhora não vai se esquecer Podem crer Agradeço pela oportunidade Pedir e você será dado Pedir e recebereis Também tem tudo isso Pedir com fé Precisamos A seca que nos atinge hoje É outra Embora tenhamos um tempo Bastante seco Mas nós temos outra seca A família Os problemas Saúde E ela Com certeza Todo mundo vai pedir Saúde, paz E proteção Amém Maria Eu sempre Amém Maria 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 시 ник Maria 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 Você Be Gast Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo a quando o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reunia no amor de Deus Bendito Deus que nos reúne Eu bendito Deus que nos dá como Mãe Também Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Caravaggio É bendito Deus que nos reúne em comunidade, em família É bendito Deus que sensibilize o nosso coração para que nós exigamos E a Tua Palavra, Palavra de Salvação E vem trazer a esperança Que as pobres libertação Tua Palavra de Salvação E vem trazer a esperança Que as pobres libertação Tua Palavra de Salvação 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 A programação religiosa da centésima vigésima Romaria Votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio Teve início na noite desta segunda-feira, 20 de janeiro Aqui na comunidade São João Batista da Vila Jansen Paróquia de São Marcos Outras três comunidades estão celebrando o momento A comunidade Nossa Senhora Assunta Comunidade São Valentim E também a comunidade São Paulo Que pertencem à paróquia de São Marcos O reitor do Santuário, Padre Jonei Fronza Está presidindo a Santa Missa A celebração faz parte dos preparativos Ao grande dia da festa Votiva Que acontecerá no dia 2 de fevereiro No Santuário de Caravaggio Essa mulher com a guitarra do Senhor E essa mulher com a guitarra do Senhor E essa mulher com a guitarra do Senhor É Maria É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz É Maria A senhora da luz A senhora da luz E essa mulher com a guitarra do Senhor E essa mulher com a guitarra do Senhor E essa mulher com a guitarra do Senhor Amém. Amém. Ave Maria, ave, 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 ave Maria. No TV Serra nós conversamos com a Katiana Moroni-Colucci que é aqui da comunidade São João Batista da Vila Jansen, o que que representou para vocês também essa visita da imagem de Nossa Senhora de Caravajo abrindo a programação da Romaria Votiva? Traz uma esperança para nós da comunidade, todos se motivaram, a comunidade São João Batista e as demais comunidades também e renova a nossa fé, nossa gratidão a Nossa Senhora de Caravajo. Vocês se prepararam intensamente para esse momento, com muitas atividades, uma acolhida com os anjinhos, com pétalas e rosa, Nossa Senhora merece tudo isso? Com certeza, como catequista, juntamente com as demais catequistas, nos preparamos, chamamos as crianças para fazer essa acolhida Nossa Senhora, que merece com certeza. E a comunidade participando em peso? Com certeza, todos nós unidos para receber a mãe de Caravaggio, nossa mãe. E é um momento sempre muito especial, porque a visita de Nossa Senhora é sempre uma visita portadora de muita paz e muito amor e de muita esperança. Com certeza, Nossa Senhora vem nos trazer esperança, renova a nossa fé e a gratidão que temos por ela. Recorremos a ela o ano inteiro, por causa da nossa safra, da produção, e agora é o momento de agradecer. Celebrações da Romaria Votiva nas comunidades da Paróquia de São Marcos, na TV Serra. A qualidade em tijolos de 6 e 13 furos. Qualidade entregue em sua obra, em São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha, Fone 3261-9171. Se crede, gente que coopera, cresce. Música... Música... Nos conversamos aqui com o Santo de César e a Dona Deunides de César, que são moradores aqui da Vila Jansen. O seu santo está de aniversário no dia de hoje, no dia 20 de janeiro, 88 anos. Um presente especial no dia do seu aniversário receber a imagem de Nossa Senhora. É... um presente... O senhor é muito devoto à Nossa Senhora de Caravaggio? Ah, eu sim. Quantas vezes que eu fui no dia 26 de maio trabalhar lá na cozinhar o churrasco? Quantas vezes. E o senhor fez isso sempre com muito amor? Ah, sim. Sim. O que representa a Nossa Senhora de Caravaggio na sua vida? Ah, muita coisa. É tudo. Isso é tudo, senhor. É tudo? É. Aqui a Dona Deunides também está junto, está acompanhando. É esposa. Momento muito especial. Um momento muito especial é de ser aqui junto. O que nós casamos é fácil. Quantos anos é que nós casamos? Quantos anos de casado? Não me lembro mais, não. Mas é uma boa pilha. Ah, é. A senhora também é muito devota de Nossa Senhora de Caravaggio? Sim, sim. Sim. Ah, é... Eu tenho Nossa Senhora de Caravaggio lá em cima da mesa, alta, sim. A senhora pede muito a presença de Nossa Senhora para a proteção à lavoura? Sim, sim. Sim. Nossa Senhora é tudo? É tudo. Nossa Senhora, o Pai, o Deus, é tudo para mim. E o que a senhora sentiu hoje aqui na Vila Janssen, na comunidade de São João Batista, quando chegou a imagem de Nossa Senhora? Ah, me deu repio. Até repio me deu. Então, o especial que foi? É. A vila aqui perto. Ter fé, seu santo, é tudo ter fé na vida? Fé de Deus em Nossa Senhora é tudo. Outra coisa não tem. Nós conversamos aqui na TV Serra também. TV Canção com a Rosângela Poça Scherner, presente também a Rosângela, que é desta comunidade de São João Batista. O que representou, Rosângela, também, esse momento da abertura da programação da Romaria Votiva e a visita da imagem de Nossa Senhora? Bom, a visita da imagem de Nossa Senhora na comunidade é sempre um motivo de muita alegria, de renovar a fé. Porque nós aqui, como nos localizamos próximos do santuário, a gente sempre se desloca até o santuário para ir à casa da mãe. E hoje, receber a mãe em nossas comunidades é um motivo de muita alegria. Eu, particularmente, sou da comunidade de São Valentim, aqui pertinho da comunidade São João Batista da Janssen. E a gente se reuniu nesta noite aqui com outras comunidades justamente para celebrar e agradecer a produção, agradecer também pelo tempo, porque a chuva é sempre muito necessária para as plantações. E também as intempéries, há muita fé em todas as famílias no pedir que as intempéries se afastem da produção, porque é todo o trabalho dos agricultores que está ali, só o tempo, à mercê do tempo. Então, sempre muita fé depositada na mãe de Caravaggio, na Nossa Senhora. E a visita da imagem de Nossa Senhora é sempre uma visita muito especial. Ela reanima, ela traz esperança, ela traz a paz, ela traz o próprio amor. A figura de Nossa Senhora é essa figura maternal que todos nós temos. Com certeza. E na questão de nos sentirmos acolhidos, é como dizia o texto bíblico de hoje, né? Fazer tudo o que Ele vos disser, porque ali nela a gente deposita a confiança. Então, poder se sentir no colo da mãe, acariciados pelo seu amor, pelo seu abraço. Então, isso nos conforta muito e nos traz muita esperança. E a devoção à Caravaggio? Fala um pouquinho da tua devoção à Nossa Senhora, Rosângela. Bom, a minha devoção à Nossa Senhora, eu me emociono, porque sempre, sempre que nós temos um momento de dificuldade, um momento de louvar, de agradecer, é a Nossa Senhora de Caravaggio que a gente se entrega. Eu, particularmente, a minha devoção, quando eu tenho um momento de dificuldade, eu tenho vários momentos já da minha vida, onde eu fui para Caravaggio, simplesmente sentar ali na praça e poder sentir o calor da mãe de Caravaggio nos acolhendo, podendo entregar aquilo que está no coração. Não tem nem palavras para explicar. Eu já tive momentos em que eu saí de casa especificamente para ir lá e entregar, às vezes sem dizer palavra alguma. Mas, assim, claro, sempre participando da celebração, mas, simplesmente olhando para a imagem de Maria, entregar aquilo que está no coração. E é impressionante. A gente sempre volta com aquele conforto, aquela certeza de que sempre somos atendidos pela mãe. Então, eu agradeço muito à Nossa Senhora de Caravaggio por todas as graças, por tudo aquilo que ela nos concede e me concedeu já até aqui na minha história. A TV Serra apresentou a celebração da Romaria Votiva 2020 nas comunidades da Paróquia de São Marcos de Farroupilha. Patrocínio Vinhos Capelete. Felicidade, saúde, amor e tradição. Embalados em vinhos, espumantes e sucos. Comunidade Santos Anjos, 4º Distrito de Farroupilha. Fone 54-3207-7193. Cerâmica de Bona. A qualidade em tijolos de 6 e 13 furos. Qualidade entregue em sua obra. Em São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha. Fone 3261-9171. E se crede, gente que coopera, cresce.